Netinho, Netinho Brito E a gente vive assim, querendo ser feliz Não disse tudo o que sente, não sente tudo o que diz Só um segredo do amor, não dá pra revelar Só quem ama entende, não tem como explicar Às vezes é preciso saber, aprender a perder, pra depois ganhar Tem planta que perde as folhas, pra poder ficar viva e frutificar Às vezes é preciso saber, aprender a perder, pra depois ganhar Tem planta que perde as folhas, pra poder ficar viva e frutificar Só um segredo do amor, não dá pra revelar Só quem ama entende, não tem como explicar Às vezes é preciso saber, aprender a perder, pra depois ganhar Tem planta que perde as folhas, pra poder ficar viva e frutificar Às vezes é preciso saber, aprender a perder, pra depois ganhar Tem planta que perde as folhas, pra poder ficar viva e frutificar Às vezes é preciso saber, aprender a perder, pra depois ganhar Tem planta que perde as folhas, pra poder ficar viva e frutificar Às vezes é preciso saber, aprender a perder, pra depois ganhar Tem planta que perde as folhas, pra poder ficar viva e frutificar Eu estou sorrindo, esperando essa porta abrir Você entrar e sorrir, e dizendo que veio pra ficar Eu estou sonhando, com você no pensamento Meu corpo incendeia por dentro Louco pra te ver chegar Se você não vem Eu choro sozinho Eu penso que tem com você alguém Te dando carinho Se você não vem Estou em perigo É que o meu coração Na dor da paixão Precisa de abrigo Eu estou sorrindo, esperando essa porta abrir Você entrar e sorrir, e dizendo que veio pra ficar Eu estou sonhando, com você no pensamento Eu estou sonhando, com você no pensamento Meu corpo incendeia por dentro Louco pra te ver chegar Se você não vem Eu choro sozinho, eu choro sozinho Eu penso que tem com você alguém Te dando carinho Se você não vem Estou em perigo É que o meu coração Na dor da paixão Precisa de abrigo Se você não vem Se você não vem Eu choro sozinho Eu penso que tem com você alguém Te dando carinho Te dando carinho Se você não vem Se você não vem Estou em perigo É que o meu coração Na dor da paixão Precisa de abrigo É que o meu coração É que o meu coração Na dor da paixão Precisa de abrigo Netinho, 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 grito Ela me espera Cheia de amor E eu já estou chegando Pra te abraçar Alegria de viver A alegria que vem de você E eu só sei te amar Te amar, te amar, te amar O amor que você me dá Me faz viver mais O amor que você me dá Só aumenta mais O amor que você me dá Me faz viver mais O amor que você me dá Só aumenta mais Só aumenta mais Ela me espera Cheia de amor E eu já estou chegando E eu já estou chegando Pra te abraçar A alegria de viver A alegria de viver E eu só sei te amar, te amar, te amar O amor que você me dá me faz viver mais O amor que você me dá só aumenta mais O amor que você me dá me faz viver mais O amor que você me dá só aumenta mais O amor que você me dá me faz viver mais O amor que você me dá só aumenta mais O amor que você me dá só aumenta mais